Por que vai ao aeroporto? Você vai viajar? Como sabe? Bom, eu vi a sua bagagem, notei a sua passagem, então eu deduzi, né? Pra onde é que você vai? Aspen. Hum, Califórnia. Legal. Meu nome é Christmas, Lloyd Christmas. O meu é Mary Swanson. Eu não sou motorista de verdade, não. Não? Não, eu e meu amigo Debbie queremos abrir uma loja de animais. Que legal. Tenho minhocas. Como é que é? É o nome da loja. Tenho minhocas. Nós vamos vender minhoqueiros, sabe? Sabe como é que é, como formigueiros? O que que houve, hein? Tá nervosa com o vô?